Os benefícios e as propriedades da pariparoba para a saúde, pertencente à família das magnolídeas, a pariparoba, também conhecida como caiana, caaperba, catagé, caaperba do campo, lençol de Santa Bárbara, manjerouba e aguáxima, é um subarbusto reto e perene muito ramificado. Nativa de todos os lugares do Brasil, principalmente da Mata Atlântica, a planta pode ser cultivada para fins ornamentais, apesar de ser muito usada para fins medicinais. As partes utilizadas para este fim são as raízes, caule e folhas. Com aroma semelhante ao da menta, a planta possui muitos benefícios que podem ser aproveitados na forma de chás, por exemplo. Há muitos anos a planta vem sendo usada para trazer a força feminina de volta e o tipo das pariparobas inclui cerca de 5 gêneros e, aproximadamente, 500 espécies. Benefícios e propriedades Com propriedades diuréticas, antiblenorrágica, antimalárica, vermífuga e anti-inflamatória, a planta pode ser usada para tratamento de doenças do fígado, inchaço, inflamações da perna, além de afecções das vias urinárias, afeções gástricas e hepáticas, debilidade orgânica em geral, dores de estômago, enjoo, azia, gonorreia, úlceras, epilepsia, queimaduras leves, dores de cabeça, entre outros benefícios. A planta possui óleo essencial em suas folhas que é útil na aromaterapia. Além disso, o tratamento e controle dos radicais livres vem sendo estudado por meio da pariparoba devido às suas propriedades antioxidantes. Seu uso pode ser feito também para a proteção da pele diante dos malefícios e efeitos imediatos e crônicos da radiação solar, além da diminuição da elastina e do colágeno. É auxiliar ainda no combate à anemia e na melhora da digestão e pode ser usada na forma de chá ou cataplasma, podendo ser encontrada para venda em lojas de produtos naturais e farmácias fitoterápicas. O Elixir da Juventude Acredita-se que, de acordo com pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacióticas da USP, a planta é rica em 4, nerolidilcatecol, uma substância que protege a pele contra os raios ultravioletas. Essa substância é encontrada nas raízes e pode ajudar ainda a manter os níveis normais de vitamina E, evitando a oxidação de membranas celulares. Seu consumo pode ser útil ainda ao impedir o espessamento da epiderme, algo comum antes da formação do câncer de pele, além de combater o envelhecimento precoce da pele. Contraindicações e precauções O tratamento com qualquer forma de aplicação da pariparoba é contraindicado para pacientes gestantes ou ainda em fase de lactação. O consumo de forma excessiva pode acarretar em efeitos contrários ao esperado, podendo proporcionar um desconforto ainda maior.